Agitofolia 2023, oferecimento Nuvem JTI, soluções da computação em nuvem para a sua empresa Fate Energy, economize até 95% da sua conta de energia Pratique sistemas, software para gestão simplificada e suporte técnico de qualidade A CIDADE NO BRASIL Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Boêmio sabe beber Boêmio também tem querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Boêmio sabe beber Boêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Boêmio sabe beber Boêmio também tem querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Boêmio sabe beber Boêmio também tem querer Ei, você aí Me dá um giro aí Me dá um giro aí Bruno, boa noite, tudo bem? Como está sendo para você esse ano? Com a volta do carnaval, depois de seis anos Sabemos que não foi nada fácil, né? Mas me diz aí, como está isso no seu coração? Bom, como você disse, não foi fácil A gente trabalhou bastante essa semana, a prefeitura, inclusive, montou toda essa estrutura durante essa semana É, no geral está ótimo, por seis anos está parada, as escolas estão felizes por estar voltando, pisando nessa passarela Inaugurando essa passarela, né? É isso aí, e promete bastante para o ano que vem, isso foi só um esquenta, é isso? É, depois de seis anos, mostrar esse show que o pessoal está dando aqui, imagina para o ano que vem aqui que não vai ser É isso aí, o ano que vem então, esse ano já está magnífico, porque depois de tanta dor, de tanta tristeza com essa pandeminha e tudo Ter essa alegria e voltar a ser a capital da alegria, é uma emoção, né? É, a gente infelizmente perdeu muito na pandemia, era a linha de frente das agoniações aí Mas a gente está aqui comemorando por eles e com certeza os Santos estão nos apoiando O que está aí, esse coração é uma emoção, o que é a mão, o que é a cidade, o que é considerado a capital da alegria Coração a mil, eu tenho uma história muito bonita, eu e a Bruno temos uma história muito bonita Nós nos conhecemos há 13 anos, o Carnaval, o Carnaval de rua, o Carnaval faz parte da nossa história Mas é mais do que o Carnaval faz parte da história de Rio Flávio O produto do Carnaval, ele é uma fonte geradora de renda, de emprego, economia, circulante É muito importante, porque isso alimenta muito a vida O retorno, o investimento que a Prefeitura faz, ele é enorme Além, claro, dos aspectos históricos e culturais, que a gente resgata agora, no passado seis anos Essa é uma responsabilidade muito grande que você teve, né? E você foi firme na sua decisão E isso com certeza a gente que deixa mais feliz nesse resultado todo, né? E o mais importante, né? Desde o início da nossa pré-campanha, a campanha eu sempre defendi o Carnaval como produto do nosso turismo em Rio Flávio A gente tem um turismo de negócio muito forte, mas a gente também tem um turismo cultural Um turismo de entretenimento muito forte E a fonte geradora de renda, de emprego, então A gente, claro, que faz investimentos em educação, em saúde, enfim Mas para o turismo, para a cultura, a gente também tem reforço Vamos lembrar? E o prefeito que faz carnaval, é claro, e também faz hospital De lá, dando, a gente deu início há duas semanas Ao primeiro que está o serviço público municipal da nossa história Então, estamos em reforço É importante que a gente preserve a nossa história E contribua para que ela permaneça viva na cultura E aí, Billy? E aí, Billy? Vai! Alcina de renda, de renda O som Dá-me, bobinho Acabou Vamos chegar Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira No dia do carnaval Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira Viva, viva, viva 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 Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira No dia do carnaval Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira Viva Zé Pereira No dia do carnaval Viva Zé Pereira, viva Zé Pereira, viva, viva, viva Viva Zé Pereira, viva, viva, viva Viva Zé Pereira, viva, 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 viva Viva Zé Pereira, viva, 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 viva Viva Zé Pereira, viva, 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 viva Viva Zé Pereira, viva, 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 viva Viva Zé Pereira, viva, 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 O Carnaval depois de seis anos? É isso aí! Faltando, faltando. Estamos todos felizes aí. A cidade alegria novamente, o Carnaval em Rio Claro. Vamos aqui conversar com mais uma pessoa que está aqui curtindo o Carnaval essa noite e vamos saber dele o que ele está achando desse Carnaval. O Carnaval 2023 voltando aqui para Rio Claro está uma maravilha. São Berredo agora da caçamba, toda a estrutura, a coreografia, tudo está muito perfeito, agora vamos esperar a Grassifes, que é uma das escolas de samba que vem lutando para trazer as raízes do samba, as raízes da escola de samba. Estou torcendo aí para a Grassifes, vamos ver como vai ser. Pelo visto, uma das duas é a sua preferida esse ano. Ah, sim, com certeza. Eu trago como a Grassifes, porque a voz do Morro ensina. Ela é uma escola de samba que traz as raízes do samba, literalmente do Carnaval. Ela traz a raiz no Carnaval, assim, o samba em si. E isso para mim é maravilhoso. É muito satisfatório estar aqui na Avenida e poder viver isso. com certeza. Mas se a canoa não virá, olê, olê, olá, eu chego lá. Se a canoa não virá, olê, olê, olá, eu chego lá. Rema, 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 Remador. Quero ver de peço, meu amor. Se eu chegar depois do sal raiar Ela, bota outra em meu lugar. Se a canoa não virá, olê, olê, olá, Eu chego lá. A canoa não virá, olê, olê, olá, eu chego lá. Rema, 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 Remador. Quero ver de pressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Mas se a canoa não virar Olê, olê, olá, pipoca Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de pressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Mas se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de pressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Olha a cueca na área, meu irmão ACF Xamego Xamego Os eletrizantes Bobo, babu Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca Minha cueca tava rasgada Foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava rasgada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava rasgada Foi um presente que eu ganhei da namorada